EXP Resolve Matemática e Suas Tecnologias, professor André Luiz com mais uma questãozinha do Enem. Agora Enem 2014, segunda aplicação. Vem comigo pessoal e tire todas as suas dúvidas. Então observe aqui, é uma questãozinha que tem um plano cartesiano, nós temos as direções e suas orientações, certo? Eu gosto muito de utilizar essas orientações pessoal, utilizando o eixo X, o eixo Y para relacionar leste, oeste, norte e sul. Gosto muito de fazer isso e isso pessoal ajuda bastante ao aluno, certo? A resolver a questão sem problema algum. Vamos lá. Os alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa salto somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P na ilustração. Então olha aqui pessoal, o ponto P, o ponto P, se é interessante para a gente, vamos tirar o ponto P, vamos botar ele aqui fora. Vou botar o ponto P, o ponto P tem coordenadas menos 1 e 1, então ele tem a abcissa menos 1 e tem a ordenada 1. É os nossos valores de X e de Y, certo? Vamos lá. A direção norte e sul é a mesma do eixo Y, tá? Aqui norte e sul é a mesma Y. Eu gosto muito de relacionar o seguinte, o norte é um Y com valores positivos, o sul é um Y com valores negativos, certo? Sendo que no sentido norte é o sentido de crescimento do Y, lógico, é positivo. E na direção leste e oeste é a mesma do eixo X. Então a mesma coisa, leste é o nosso X tomando como posicionamento valores positivos, oeste é o nosso X tomando como posicionamento valores negativos. Vamos nos orientar por isso aí. Sendo que no sentido leste é o sentido de crescimento de X. Poxa, se aqui é crescimento, aqui está decrescendo, né? Em seguida esse aluno deu os seguintes comandos, certo? De movimentação para o robô. Então o caba foi lá, certo? O menino disse, espera aí robôzinho, vamos dar os comandos para você. Ele disse o seguinte, ande 4 para norte. Então, ó, 4 para norte. Então ele foi lá no norte e ele deu o comando e disse, ande 4 para norte. Então vamos botar aqui. Se é 4 para norte, pessoal, olha, norte está aqui, 4 é o Y positivo. Então vendo o Y, bota aqui, ó, mais 4. Mais 4 para norte. Depois, 2 para leste, certo? 2 para leste. Então vou marcar aqui, ó, 2 para leste. Quem é leste? Olha, leste é um X positivo. Então ele vai lá e bota no lugar do X, ó, o mais 2. Então botou 2 para leste, 4 para norte. E 3 para sul. Então observe que sul é o Y negativo. Então quando ele coloca 3 para sul, ele está colocando, certo? Olha, norte e sul, ele está colocando o Y negativo. Eu vou lá no Y e boto o 3 como negativo. Tem que excluir, ó, menos 3, ó. Então fica tudo mais fácil. Vamos lá. Nos quais os coeficientes numéricos representam os números de saltos do robô nas direções correspondentes? E cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será de quanto? Certo? Qual é a posição? Então a gente faz isso, ó, bota aqui uma continha, ó, menos 1 somado a 2 é 1 positivo. 1 somado a 4 é 5. 5 somado a menos 3. Então 5 menos 3 é 2. Então as coordenadas vão ser para X1, para Y2. Então, pessoal, X igual a 1, Y igual a 2. Alternativa A de acertei. No EXP resolve. Tchau, tchau, galera. Até a próxima questão.